Olha seu sorriso Me deixou sem jeito aquele dia Fiquei com uma vibração estranha No meu corpo e meu coração Não parava de acelerar Quase saio pra fora Pela minha garganta Mas consegui me controlar Porque não podia deixar de olhar As perfeições do teu rosto Fiquei observando com cara de bobo Mas consegui me controlar Porque não podia deixar de olhar As perfeições do teu rosto Fiquei observando com cara de bobo E cada movimento que você dava Me arrepiava Mas o jeito que você balançava o seu cabelo Me deixou incapaz Incapaz De raciocinar De raciocinar De raciocinar De raciocinar Fiquei meio perdido Que louco Observei cada movimento do teu corpo Arrepiava Arrepiava cada pelo do meu braço Me sentia o cara mais sortudo daquele pedaço Apenas por falar com você Apenas por olhar pra você Apenas por estar perto de você É estranho mesmo Mas em mim só tem você Sei que essa parte da letra não teve nexo Mas o que eu sinto é inexplicável Tipo tentar explicar porque essa parte da letra não teve rima Deve ser porque você é a rima perfeita Mas consegui me controlar Porque não podia deixar de olhar As perfeições do teu rosto Fiquei observando com cara de bobo Mas consegui me controlar Porque não podia deixar de olhar As perfeições do teu rosto Fiquei observando com cara de bobo E cada movimento que você dava Me arrepiava mais Mais O jeito que você balançava o seu cabelo Me deixou incapaz Incapaz De 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 Tchau, tchau. Tchau.